Nesta aula, iremos aprender algumas opções de camadas, entre elas como bloquear uma camada, como mudar a opacidade da camada, entre outras. Primeiramente, vamos falar a respeito de camadas bloqueadas. As camadas bloqueadas são as camadas que não podem ser editadas. Abrimos a imagem de uma caixoeira para entendermos melhor. Como podemos ver, assim que abrimos uma imagem, a camada onde ela é inserida possui um cadeado na frente do nome, mostrando que a imagem está bloqueada. Para conseguirmos trabalhar com essa imagem, precisamos desbloquear a camada. Para isso, devemos clicar em cima do cadeado. Como podemos visualizar, o cadeado desaparece, mostrando assim que a camada está desbloqueada e pode ser editada a partir desse momento. Para fazermos o processo reverso, ou seja, bloquearmos uma camada, basta selecionarmos a camada que iremos bloquear, no caso, a imagem da caixoeira. Em seguida, clicarmos no cadeado de bloqueio e, como podemos ver, a camada voltou a ficar bloqueada. Vamos agora aprender sobre opacidade e preenchimento de camadas. A opacidade é a transparência da camada. Quanto menor a opacidade, mais transparente ela ficará e as camadas de baixo irão aparecer mais. Já o preenchimento é a transparência de cada pixel da imagem. A principal diferença entre os dois é que, se a camada estiver com efeito, no caso do preenchimento, a transparência não funcionará no efeito, e sim, somente na imagem da camada em si. No caso da opacidade, a transparência também aparecerá no efeito. Vamos visualizar isso. Aqui temos a nossa camada com um efeito. Vamos colocar a opacidade em 50%. Como podemos ver, toda a camada ficou transparente. Agora vamos fazer o mesmo, mas com preenchimento em 50%. Como podemos notar, o efeito não ficou transparente. Vamos incluir uma imagem em outra camada. E agora colocaremos essa imagem abaixo da imagem na qual possuímos o preenchimento ou opacidade. Com o efeito de transparência que a opacidade ou preenchimento nos fornecem, conseguimos ver a imagem que está na camada abaixo. Com isso concluímos essa aula, onde vimos opções de camadas, bloqueio, preenchimento e opacidade. Com o efeito de transparência em 5 horas. BIO... Obrigado.